E aí galera, nós do Quarto Mundo viemos cobrir o seminário de juventude, direitos e televisão, como tá aqui? Então, eu tô aqui com o... André E aí André, não sei o que é, o que você faz? Eu sou o fundador da TV do Acapão, uma TV web lá no Capão Redondo. Então, o que essa TV faz aí no Capão Redondo? Qual a importância de ter essa TV lá? A TV do Acapão, ela tem um... tá sendo abraçada agora pela comunidade. A nossa proposta é dar voz para os movimentos que não têm visibilidade quanto à mídia. E o mais importante do que gravar programa, é a gente ver que a juventude local tá se mobilizando pra fazer algo diferente. Oi, Gi. Então, o que te motiva a sair do Rio, pra vir pra São Paulo, pra participar do seminário de juventude e direitos? Eu acho que isso faz... vir aqui me incentiva a estar junto com outros jovens e adolescentes, a lutar em conjunto por essa comunicação pública e comunitária e popular e alternativa, que merece ser nossa e que merece ser valorizada e que merece ser qualificada também. A gente não quer fazer uma comunicação de qualquer jeito, a gente quer a melhor comunicação, afinal, é o que representa a gente. A comunicação, ela precisa ser financiada sim, mas isso é um direito que a gente precisa lutar também. Então, a fala que me incomoda é quando se diz que a gente merece apenas uma migalha de algum patrocínio qualquer, pra que ela funcione, mas que a gente sabe que ela vai funcionar durante algum tempo e depois vai acabar. A gente não quer isso. Como você vê o jovem? O que você acha que a comunicação é pro jovem? Pra mim, foi uma ferramenta que eu consegui pra transmitir tudo que eu pensava e coisas que eu queria que mudasse no mundo. E pra você, como é isso? É a minha própria vida, porque pra mim ela é mobilização social. Ela é praticamente o meu respirar, porque eu me represento nela. É a forma que eu tive de buscar pra sair de uma depressão, pra poder lutar pelo direito à vida, que é um direito que a gente não tem. É o lutar desde as pequenas lutas, que é um buraco na rua, até as grandes lutas, que é o direito à vida. Pobre, negro e favelado estão sendo assassinados todos os dias na favela. Então, comunicação pra mim é a defesa pela vida. É o de se espelhar, é o de colocar sua própria voz, é o de representar sua própria cultura, sua própria pele. Comunicação comunitária, pra mim, é direito humano. Comunicação social, pra mim, é mobilização social e é a minha vida, é isso? Oi, eu tô aqui com a... Cláudia Mogador. Então, Cláudia, o que você faz lá na USP, se na sua fala você até colocou assim, melhor introduzindo, que você tem uma militância ali pela democratização do espaço, da comunicação, como é que isso se dá? Bem, eu sou pesquisadora lá do Núcleo de Comunicação e Educação, e sou professora do Curso de Educomunicação, especialização, e a gente sabe que isso é uma batalha, a questão da universidade estar dialogando com a comunidade, é um processo longo, não é todo mundo que pensa assim lá, e é um campo a ser conquistado. E a Educomunicação é uma das linhas de pesquisa que está buscando conquistar esse espaço. Ainda é bem minoria. E aí, galera, eu tô aqui com a... Andressa. Então, Andressa, você pode me falar como é esse projeto de Educomunicação em Santos, que vocês fazem o nome do projeto, né, que vocês desenvolvem, tudo mais? Bom, o nosso projeto, ele é desenvolvido dentro da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santos, é um projeto chamado Ensaios do Cotidiano, Esse projeto, ele tem várias oficinas, e uma das oficinas se chama Narrativas do Saber, que trabalha com a comunicação. Então, em Santos, são três centros da juventude, em três territórios diferentes, a Zona Leste, a Zona Noroeste e os morros, onde são desenvolvidas essas atividades. E a gente vai mostrar pra vocês um pouco dos bastidores agora. Agora, então, esses são os coitados que vão ficar cuidando de toda a parte técnica do seminário. E como sempre, o Guti, que não faz nada na viração, não está fazendo nada novamente. E como vai ser a parte técnica, como vocês vão fazer as coisas? Aqui em cima, a gente está cuidando da transmissão do evento, com duas câmeras, além da transmissão dos slides da mesa. Eu sou de 94.3, sou solteiro, à procura de um relacionamento estável e maduro. E aí, como vai ser pro pessoal do CCJ trabalhar nesse seminário? O que vocês vão fazer? A parte técnica da organização? Ó, tá sendo bem bacana. A gente tá com três produtores agora ajudando, que sou eu e mais dois, que eles vão estar, um, auxiliando lá embaixo. Eu vou estar aqui cuidando da parte de passar os slides, os vídeos pra galera. E é isso. É, então, pra você, o que é esse pro... Ô, droga. Você tá feliz? Tô feliz. Ih, que bom.